A gente transmite e faz Na unção do seu poder Ele paira sobre nós E resplandece pra nós Como se fosse o sol Iluminando a lua Na grande escuridão Neste mundo de loucura A glória de Deus Transporta em nosso ser Tudo é possível Se tão somente crer A glória de Deus Transporta em nosso ser Por isso é que eu tenho Força pra viver Há um brilho santo que Reflete em nosso ser É o Espírito de Deus Que veio pra nos proteger A gente transmite e faz Na unção do seu poder Ele paira sobre nós E resplandece pra nós Como se fosse o sol Iluminando a lua Na grande escuridão Neste mundo de loucura A glória de Deus Transborda em nosso ser Transborda em nosso ser Tudo é possível Se tão somente crer A glória de Deus A glória de Deus Transborda em nosso ser A glória de Deus A glória de Deus A glória de Deus A glória de Deus Obrigado.